Qual a orientação sobre o parto para gestantes acompanhadas pela Secretaria de Saúde de Natal? O pré-natal é todo feito nas unidades básicas de saúde e eles são encaminhados, né? A gestante é encaminhada para a maternidade, é acolhida pela equipe, desde a recepção até o atendimento da classificação de risco, né? Aí passa para o atendimento médico, né? Do obstetra, onde ele faz a avaliação, faz o monitoramento do bebê, a paciente é acolhida, ela escolhe se ela quer ficar com o acompanhante, o esposo, o pai e o bebê ou qualquer outra pessoa que seja da escolha do paciente, né? Então ele fica, aí tem a questão das massagens, tem a bola, tem o cavalinho, né? Os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, faz toda essa preparação com a paciente. Aí se for parto normal, ela vai para o parto normal, senão ela é encaminhada ao centro cirúrgico.